Minha gente, recentemente o prefeito de Linhares Nozinho Correia escolheu o jornalista Fabrício Marvila como o novo secretário de comunicação do município. Uma secretaria muito importante, né? É onde passam as informações relacionadas às ações que o município realiza. Ele está aqui ao nosso lado apresentando para a comunidade então o novo secretário de comunicação. Tudo bem, Marvila? Tudo bom, Claudio. Tudo em paz. Pois é, agora você faz parte dessa equipe de comunicação desde o início da gestão e agora como secretário, né? Como é que você pretende trabalhar esse ano de 2016 para divulgar os atos e ações da administração? Então, Claudio, esse ano de 2016, né? Conforme até estava comentando mais cedo, é um ano atípico, né? É um ano político, é um ano que nós temos aqui em breve uma eleição municipal. E a gente sabe que nesse período a comunicação tem que ser trabalhada de uma maneira mais responsável, né? É uma comunicação que tem que ser voltada para a população, mas de maneira responsável, até porque a legislação proíbe que o gestor faça publicidade tantos dias antes do pleito eleitoral. E o que a gente tem que trabalhar, Claudio, é exatamente isso. É uma comunicação com responsabilidade, uma comunicação que vai aos anseios da população, mostrar para a população o que nós estamos fazendo, mostrar aquilo que Linhares tem feito de bom, aquilo que nós estamos produzindo, respeitando sempre a legislação, respeitando a legalidade e respeitando o dinheiro público, né? Marvila, você é jornalista, trabalhou em vários veículos também de comunicação, sabe da nossa luta diária. A população nos procura com muitas demandas, né? Entra em contato com os nossos veículos, rádios, TVs, enfim, todos os veículos funcionam dessa forma, funcionam dessa forma. E aí a gente vai cobrar da prefeitura uma resposta, né? A gente vê que realmente, cada vez mais, até por conta desse avanço da tecnologia, a população quer uma resposta completa e rápida, né? Exatamente, exatamente. Claudio, eu já trabalhei muito em redação de jornal, em redação de veículo, até nascendo com a internet, né? Eu comecei na época no jornalismo, a gente tinha telefone celular, era uma coisa fantástica, era um avanço tremendo. A internet, então, era um negócio que deixava todo mundo de queixo caído, dada a velocidade que era, né? A informação como ela chegava. E, desde sempre, desde então, a gente tem a comunicação, o jornalismo em si, ele tem criado novas ferramentas, novos mecanismos, né? Hoje você tem um WhatsApp que chega instantaneamente na... É, com foto, vídeo, inclusive, né? Com foto, vídeo, Facebook, você consegue pegar e mostrar a sua indignação de uma maneira mais rápida, mais eficiente. Então, assim, todas essas ferramentas que foram criadas ao longo dos anos, né? E numa velocidade muito grande, muito rápida. Então, aí a comunicação tem que seguir essa velocidade e dar essa resposta na mesma velocidade em que os veículos precisam, né? Os veículos de comunicação são, aqui de Linhares, são muito importantes, né? São... Linhares hoje tem suas TVs, rádios, sites, blogs, jornais impressos. E isso é importante, isso é bacana. Porque o regionalismo, né? A informação segmentada, muitas vezes o cidadão quer saber o que está acontecendo na rua dele, na casa dele, no bairro dele. Ele não quer, muitas vezes, saber o que está acontecendo no sul do estado, no norte do país. Ele quer saber... É, quer uma resposta bem local, né? Ele quer a solução do buraco da rua dele, do remédio da casa dele, do remédio da consulta que ele acabou de sair. Então, é muito importante, né? Que esses veículos cheguem até a prefeitura, que demandem pra gente, né? Ou até que a população, a prefeitura de Linhares hoje, ela tem os canais oficiais dela de comunicação. Ela tem uma página no Facebook, né? Que foi criada em 2013. Ela tem uma ouvidoria atuante. Ela tem os nossos telefones até da comunicação. E a gente tenta atender a população da maneira mais rápida possível, né? Entendi. Buscar a resposta onde ela está, né? Exatamente. Você falou da ouvidoria. A ouvidoria, a gente sabe que ela é um canal também de interação com a comunidade, mas ela trabalha de maneira autônoma em relação à Secretaria de Comunicação. Como é que tem sido o relacionamento de vocês? Maravilhoso. O relacionamento da ouvidoria com a gente funciona de uma maneira espetacular, né? A ouvidoria, ela recebe o cidadão, né? O cidadão tem uma demanda contra o município e ela está lá pra isso mesmo. Ela está lá pra dar aquele puxão de orelha na gente quando precisa, pra ouvir o cidadão. Pra ouvir o cidadão e cobrar, né? Cobra diretamente do secretário, cobra diretamente do gestor, cobra da comunicação uma resposta, né? A gente teve essa grande preocupação desde o início da gestão, né? Quando a Secretaria de Comunicação começou com o Roberto Cordeiro, com o meu secretário, Denise Jacinto fez aquela continuidade do trabalho, depois nós tivemos o Hélio Pompermari como interino, né? E agora, a minha vez, a minha missão de dar essa continuidade do trabalho, de estar respondendo a comunidade, respondendo a população, né? Correto. Marvila, falando um pouquinho da pessoa do prefeito Nozinho Correia, que é uma pessoa tida, assim, como muito popular, muito querida pela comunidade, porque foi sempre visto ali nos mais diversos recantos, cumprimentando as pessoas e, ultimamente, né, de um ano, um ano e pouco pra cá, tem se notado essa ausência do prefeito, digamos assim, no dia a dia, exatamente também por conta, imagino, dos problemas de saúde que ele passa, todos sabem, na semana passada ele deu uma entrevista aqui pro nosso jornal, mostrando que está bem de saúde, apesar do tratamento que ele precisa fazer, e disse até que ao final do mandato vai fazer um transplante, né, ele precisa fazer hemodiálise semanalmente, mas disse que está bem de saúde. Mas a gente nota e vê a população, às vezes, exclamando um pouco mais dessa presença do prefeito, até porque realmente era uma figura muito popular. Como é que vocês pretendem fazer, né, pra, de repente, aproximar um pouco mais o prefeito Nozinho das comunidades, sobretudo, das mais carentes aqui do município? Exatamente, Claudio. O prefeito, ele já falou isso por mais de uma vez, né, que uma coisa é o Nozinho Correia candidato, é o Nozinho Correia prefeito. Muda um pouco, né, enquanto ele é um candidato, ele está presente nas caminhadas, presente nos bairros. Já quando é um gestor, o prefeito, o chefe do executivo, esse tempo acaba ficando um pouco mais corrido, porque o prefeito, ele tem as atribuições dele no gabinete, tem as atribuições de reuniões, as atribuições de estar atendendo no gabinete dele quem chega. O dia fica mais curto, né? O dia fica mais curto, mas o prefeito tem participado, ele tem ido às obras, às inaugurações, aos eventos oficiais do município e a comunicação vai ter esse trabalho também, né, de estar não apenas mostrando essa questão do que o município está fazendo e também está incluindo o prefeito um pouco nisso, né. O prefeito, apesar de, são duas coisas semelhantes ali, a comunicação da prefeitura e a comunicação do prefeito. Não passa tanto por mim essa questão da comunicação do prefeito Nozinho Correia. É, porque, desculpa se estou te interrompendo, porque eu imagino que na cabeça do cidadão, do eleitor, o prefeito foi quem ele elegeu e ele quer ver ali, estar junto ali nas situações do dia a dia, né. E quando ele não vê com tanta frequência, acaba por reclamar, né. Exato. Hoje o prefeito teve, inclusive, hoje sendo acompanhado o prefeito, ele esteve lá no prédio da antiga Excelsa, que está se passando por uma série de reformas. Inclusive vai receber a prefeitura lá. Vai receber a prefeitura, né. A secretaria deu um prazo de 90 dias para estar concluindo as obras e levando boa parte, né, o prédio onde funciona, a estrutura lá para dentro. O prefeito esteve lá, ele cumprimentou os trabalhadores, cumprimentou quem estava na UPR. O prefeito, ele tem aparecido, mas é, mas vamos lembrar, Linhares é uma cidade, a maior extensão territorial do estado do Espírito Santo. É difícil dele estar no interior, em São Rafael, em povoação, em regência, é tudo muito longe. Mas, como você bem lembrou, o prefeito tem os procedimentos médicos que ele tem que tratar, mas ele tem participado, ele tem agido, né, acompanhando, ele tem estado na comunidade sempre que ele pode. Ele tem feito essa presença, sim, e à medida que o município também for inaugurando novas obras, mostrando a população e até a própria Secretaria de Comunicação estando ali trabalhando para mostrar o que o município tem de melhor, com certeza o prefeito também vai estar sendo exibido ao mesmo tempo, né. Tá certo. Quero agradecer muito aqui a presença do Fabrício Marvila, novo secretário de comunicação aqui do município de Linhares. Os canais, você já disse, temos a ouvidoria, né, a própria Secretaria, se a população quiser entrar em contato diretamente, pode fazer esse contato, né. Pode, eu agradeço aqui, Cláudio, a oportunidade, agradeço aí aos espectadores da Rede Sim, né, e dizer que nós estamos abertos, né, para a população, para a comunidade, nós temos nossa ouvidoria, nosso Facebook, Facebook, aliás, que é muito visitado pela... É bem instantâneo. Exatamente, a gente recebe pessoas que pedem, né. Pode deixar a bronca ali mesmo, né. Deixa a bronca ali, a gente corre atrás, a gente vê com o secretário, a gente vê com o diretor, vê com quem precisa e muitas vezes dá resultado, viu, dá resultado até imediato, porque às vezes é uma coisa simples, né, então a gente trata pela simplicidade. Se é simples de resolver, simples será o retorno e eficiente. Tá certo. Marvila, obrigado pela presença, viu. Agradeço. Pois é, eu comecei com o Fabrício Marvila, secretário de comunicação de Linhares, falando, né, dos desafios nesse restante de ano aí, nesse período agora que nós estamos vivendo, um período, inclusive, pré-eleitoral, daqui a pouco vamos entrar num período de eleições aí, um período bastante corrido, né, os meses passam numa rapidez muito grande. Exatamente. Obrigado mais uma vez. Agradeço. Minha gente, esta edição do Sim Notícias está terminando, mas você, claro, pode interagir conosco, os canais de comunicação aqui com a nossa redação estão aí. O WhatsApp, o número está aí, é o 998506060. O e-mail é pautalinhares.com. Todo o nosso conteúdo está disponível nas redes sociais, tanto no facebook.com.br TVC Linhares, como direto também lá no nosso canal no YouTube. O telefone da redação é este aí, ó, 3373-2000. Eu agradeço a sua companhia, a sua audiência, obrigado pela sua companhia de sempre. Sim Notícias, Linhares se vê aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri